Está vendo essa sedação aqui desse paciente? Ficou muito ruim. Está vendo esse bloqueio aqui desse outro paciente? Também não funcionou. Sabe o que é isso? Isso é a vida real. Eu estou há 21 anos na veterinária, sendo 16, formado e trabalhando muito, com muita rotina. Tenho pós-graduação, tenho mestrado, doutorado e, no fim das contas, eu continuo errando também. E uma parcela dos casos claramente não fica do jeito que eu gostaria. Então não é problema nenhum. O problema é que a gente está no meio da rede social e a gente vive um viés o tempo todo de seleção, em que aquilo que é postado é só a parte boa. É o paciente que não teve hipotensão, o paciente que não teve marritmia, é aquele melhor exame ecocardiográfico, uma imagem maravilhosa. Mas na rotina a gente sabe que nem sempre é coisa assim e não é assim para todo mundo. Não é só para você que talvez esteja se sentindo um pouco menor, porque você olha o perfil de outro colega e lá parece que tudo funciona, tudo dá certo, nenhum equipamento quebra. A imagem é sempre excelente, a rotina não é assim. Esse artigo aqui numa revista de psicologia fala sobre esse impacto negativo que pode ter no nosso bem-estar, esse excesso de comparação, principalmente nas redes sociais. Se você está se sentindo mal porque você foi mal numa prova, ou porque no estágio fez algo errado, ou porque a sua sedação não ficou boa, ou porque você não fez um diagnóstico, olha, eu não falo nem por mim, eu vou falar por gente muito mais competente do que eu, que eu conheço e tenho uma amizade, e eu vejo que todos eles passam pela mesma coisa. É claro que vai diminuindo, conforme você estuda mais, tem mais competência, você tem mais experiência, isso tende a diminuir. Mas existir isso sempre vai existir, não tem jeito, é inerente a nossa profissão.